Viva Mountain, o meu nome é Rubénio Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no nono episódio dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com o Zé Maria escondido num sítio qualquer, como se estivesse a fazer alguma marosca. Mas pelas imagens de drone que passavam no início, nós percebemos que ele estava escondido dentro da escola, à noite. Mas porquê? O que é que queres? Desculpa, eu pedi para nos encontrarmos aqui porque a minha mãe está sempre a ouvir à minha porta. Então ele está dentro da escola, escondido para falar com a Pipa, porque a Pipa lhe pediu para se encontrarem às escondidas. E então o único sítio às escondidas, onde eles se podiam encontrar, era dentro da escola. Porque aparentemente a mãe da Pipa fica à porta ao ouvir a conversa. Pipa, nem sabes. Sabes o que é que tu podias fazer para facilitar? Olha, vou sair à rua. Ligavas ao Zé Maria. Pronto. Cusavam de estar a invadir um espaço privado. Ou encontraram-se num shopping, ou encontraram-se num café. É necessário para ter, seja que conversa for, invadirem a escola, Pipa. Invadir a escola. Eu sou sincero, eu se andasse na escola e alguma miúda me dissesse Ruben, hoje à noite podemos invadir a escola para nos encontrarmos? Não! E tu és maluca da cabeça. Nesta altura dos morangos com açúcar, eu acho que já estamos a arranjar merda apenas por arranjar merda. Ainda não passava nem 30 segundos do episódio. Eu já acho que isto é a coisa mais estúpida que eu vi. Mas sejam bem-vindos, porque isto é morangos com açúcar. Mas deve ser uma conversa muito importante, até porque a Pipa diz-lhe Eu vou-te fazer uma proposta. Tu não podes recusar. Depende da proposta, diz-me. Aqui, atenção, Zé Maria. Sempre que há uma proposta que você não pode recusar, lembra-se quando o seu pai disse que ia ficar sem cavalo? Pior do que isso, você recusa a proposta e acorda com uma cabeça de cavalo na cama. Esta é só para quem sabe. Tu curteses do era. Mas já sabia que foi diferente. Eu sei que tu não sabes, mas eu gosto do Luan. Pronto, cada um com a sua cena. Ou seja, ela chegou lá só para fazer o ponto de situação das relações homossexuais que há nos morangos com açúcar. Traz. Nenhum de nós quer cenas e ameaças. Então eu estive a pensar. Obrigado, Pipa, por estar a apresentar este resumo. Tu e eu vamos namorar. Que ideia de merda é essa? Obrigado, Zé Maria. Efetivamente é uma ideia de merda. Claro que a melhor forma de nós vermos o facto de sermos homossexuais e não conseguirmos lidar com isso publicamente é pegar noutro que seja homossexual e que também não consiga lidar com isso publicamente e ambos, em conjunto, vão não lidar com isso publicamente. Grande ideia, ó Pipa. Zé Maria cagou-lhe na boca e foi-se embora. Não conheço-me para ser escrito. Ah, Zé. Qual é que é a partida? Quando Zé Maria se vai embora, nós começamos a ouvir uns cães a ladrar e vimos que a Pipa vê que vêm dois Rottweilers na direção dela e ela vai-se embora. Eu sou sincero, parece que esta merda foi escrita pelo chat do GPT, mas não. Houve uma pessoa, real, acho eu, que se sentou e disse e do nada aparecem dois cães a correr atrás dela. De quem é que são os cães? Não sei. Porquê que os cães estão lá? Não sei. Como é que os cães o encontraram? Não sei. Não contos comigo para ser escrito. Aqui a frase completa deveria ser Não contos comigo para essas coisas de comer gaja. Ficava melhor. No dia a seguir, estamos na praia e vemos o Miguel a dar uma aula de sábado para umas criancitas. E nisto aparece a Gabi. Eu queria só dizer que o que nós sabemos até agora do Miguel e da Gabi foi houve aquela situação em que eles foram visitar a Espanhola ao hospital ela puxou para a sala da RUM num ambiente meio erótico, meio sonazol e não vimos mais nada dentre eles. Mais nada, ok? Mais nada. Vamos a ir. Querias dar-me umas aulinhas privadas de vez em quando? Mas agora queres que farem? Eu aqui acho que o Miguel não deve ter tomado um pequeno almoço porque nós não sabemos porque é que ele lhe está a falar mal. Simplesmente ela disse Ah, podias-me dar umas aulas privadas. Ah, gajos, mas agora queres surfar para quê? Porquê, Miguel? Porquê é que você trata de tomar a sua miúda? Mas esta miúda é miúda. E o que é que miúda que é miúda faz? Não é só a Olivia que se interessa por sábado. É isto. Chega, fala de uma merda. O gajo reage mal. Pum, manda-me tacar a tua ex. Acho bem. Sim, senhora. Que relação saudável que nós aqui temos. Ou seja, até ver, temos uma relação que não está boa e dois gajos que se encontraram às escondidas de uma escola e ela foi perseguida por Rottweiler. Três minutos de episódio. Entretanto, a Gabi fica ali sozinha. Está a gravar um story e a dizer à malta Ah, este é um namorado. Não sei o quê. E chega a Emília. E aí, pá, tu nem sabes o que é que se passou com a Pipa. E aí, mas o que é que se passou com a Pipa? Foi comida pelos Rottweilers. Não sei. Não tens noção do que é que... Ai, o que aconteceu a Pipa? Vamos embora. A Pipa? Vamos cortar para o momento em que a mãe da Pipa está no gabinete do diretor da escola a falar com ele. E atenção, eu adoro tudo desta cena. Tudo. É que apareceu um segurança, porque senão, esta hora, com certeza a minha filha já não tinha um braço por causa daqueles Rottweilers. Meu Deus, descobrimos que a Pipa foi atacada por dois Rottweilers e ia perdendo o braço. Não sei como. Até porque a Pipa não tem um único arranhão. Se calhar iam-lhe tirar o braço à distância. Empoderamente. Os Rottweilers são pessoas inteligentes. Isto não foi acidental. Percebes? Isto foi um ataque direto à minha filha. Lá está. Têm de ser pessoas inteligentes em corpos de Rottweilers. Porquê? Se foi um ataque direto à Pipa, quem é que atacou diretamente a Pipa? Ao ponto da Pipa sair de casa, a mãe não saber para onde é que ela vai. Acho eu, né? Porque senão a mãe ia dizer Você vai ter que usar a Maria à escola à noite. Porquê? É lamentável que aqueles Rottweilers estivessem à solta e estivessem entrado no colégio. É uma espécie de flautista de Hamlin. Mas em vez de andar com ratos atrás ou crianças atrás, anda com Rottweilers à frente. Se calhar foi isso que aconteceu. Mas se isto já é estúpido, vamos ver a resposta do Crómio. Talhara, àquela hora, os donos dos Rottweilers acharam que já não havia ninguém na rua. Lá está. Então os donos estão em casa. Ou seja, na cabeça do Crómio é Pá, há alguém que tem dois Rottweilers e diz Olha, de certeza que na rua não está ninguém. Por isso os moscães que vão. Porque na rua à noite é só drogados. E também se matarem um ao outro não faz mal nenhum. Vão e ataquem à vontade. Hã? Hã? Já agora, não deixe os vossos animais andar sozinhos na rua. Não só porque isto pode acontecer, mas também porque eles podem ser atropelados. Tá? Vamos ter juízo e defender os nossos animais de estimação. Este é o momento sério do vídeo e vamos continuar com a estupidez. Porque ao menos o Crómio a seguir pergunta Ver realmente é o que é que a tua filha estava a fazer àquela hora dentro do colégio. Finalmente uma pergunta pertinente. Porque ficámos todos na dúvida do atão. Pera lá. Há esta confusão toda. Como é que ela vai justificar o facto da filha dela estar dentro do colégio àquela hora da noite quando não pode lá estar? Dentro do colégio. Isso é com ela? Sei lá. É isso. Que safoda. Pronto. Olha. Estou-me a cagar. Isso é com ela. Isso não sei. Sei é que os Rottweilers vinham mesmo para matar. Eu sou sincero. Foi tão difícil este resumo. Foi tão... É que ainda estamos nos 4 minutos de episódio. Estamos nos 4 minutos aí. Convocar uma Assembleia Geral de Pais e Alunos. Sim. Sim. Vamos convocar uma Assembleia Geral de Pais porque a tua filha foi perseguida por dois cães que estavam lá solta porque ela invadiu a escola à noite. Eu não sei se entretanto vocês se esqueceram que eles invadiram a escola à noite e está-se toda a gente a cagar. Ah mas como é que entraram os cães? Não. Como é que entrou a tua filha? E ela vai fazer uma Assembleia Geral com os pais todos. Porque a filha ia perdendo o braço. Mas não tem arranhão nenhum. Esta malta da escola deve ter toda um fantástico fator de cura. Por falar em fantástico fator de cura. Olha o Harry. Ah está. Ainda a semana passada estava com o laço a vercal, o braço ao peito e o caraças. Hoje impecável. Sim senhora. É o que eu digo. Esta malta tem um fator de cura invejável. Eu só espero que eles não aproveitem a Assembleia para insistir no facto do Bruno ser culpado. Há o Bruno que simplesmente desapareceu. E tu não sabes onde é que ele está. Nem sabes se ele está bem. Nem sabes se ele está lá desaparecido por opção ou não. Mas tu estás preocupado é que o culpem sobre o desaparecimento da Carol. Nem sabes minha querida. O teu irmão também desapareceu. Tá? E mesmo que digam assim. Ele é culpado. O que é que vais fazer? Nada porque ele não está aí. Porque ele simplesmente desapareceu. E a malta cagou no facto de ele ter desaparecido. E o que importa é alguém da escola, da escola. Não estamos a dizer que foi uma investigação. Não estamos a dizer que ele tem de ir a tribunal. Não estamos a dizer que vai ser uma decisão de um juiz. Não. É um diretor da escola que vai opinar sobre se o teu irmão é culpado ou não no desaparecimento de outra pessoa. Independentemente do facto de ele também estar desaparecido neste momento. Eu estou-me a deixar irritar muito. Eu vou ter um AVC a meio do episódio. E entretanto vemos a Olivia a falar com a tia sobre esta assembleia. Ao fim da tarde. Pai, ao fim da tarde. Esquece, não vai dar. Não, ao fim da tarde é normal que não dê a tia. É normal que não dê. Aliás, esta tia está mesmo com aquela vibe do senhor que tinha a casa ardei mas tinha uma consulta marcada. Está aí, vou sair. Vou abandonar que eu tenho uma consulta agora às 5h30. Às 5h30. Não posso estar aqui. Lá está. A casa ardei e o Bruno também. E amos as situações, eles iam-se embora. Faz sentido. É a situação perfeita para queimar. E o Bruno em relação à Carol. Aliás, tu não me força, mas não há muito que eu possa fazer. Ai, temos pena. Pronto, temos pena. Mas agora fica a questão. Tendo em conta que o sobrinho dela desapareceu. Há esta assembleia geral que, por algum motivo, é estupidamente importante. Olha, queres ver? Eu tenho mais que fazer. E ela não pode porque ela também tem coisas para fazer. Mas que coisas são essas, tia? Que coisas são essas? Coitada, vai para Badajós. Afinal, não há vidas fáceis. Eu não sei se está aqui alguém de Badajós a ver este vídeo. Se tiver, lamento que vivam em Badajós. Entretanto, subes lá o gajo que namora com a tia dela e que está sempre a olhar para o coelho da Olivia e subes de mota e a tia toda é contente. Oh, meu Deus! Te arranjaste a mota! Oh! Eu não acredito! Pronto, família feliz. Sim senhora, corta para a Emília. Por falar em família feliz, a Emília chega ao mercado e nós percebemos que a Emília é filha de uma senhora da fruta. Ficas-me aqui que eu tenho que ir buscar laranjas a caminhonete. Oh, mãe, eu tenho que estudar, não tenho que estudar. 5 minutos. Neste momento, a Emília passou a ser a miúda com quem eu tinha mais vontade de namorar dos brancos com açúcar. Ah, mas ela é meio parva às vezes. Está bem, mas tens fruta fresca em casa. Acreditem que é muito melhor lidar com o mau feitiço de alguém quando estás a comer uvas do que quando estás com fome. Por isso, eu subscrevia na Emília. E a mãe pede-lhe, olha, fica lá aqui a dar um olhinho na banca, mas eixo, senão quando está a Emília ali a tomar conta da fruta toda, surge a Pipa e a Luana a andar pelos corredores do mercado. E vêem a Emília e dizem-lhe... Emília, então, está tudo bem? Sim, estudo. O que é que estás aqui a fazer? Isso pergunto tu. O que é que estás aqui a fazer? Estamos bem a comer, amizados. Temos de comer. Oh, Emília, não abandonas assim os melões, pá. Que ainda alguém te põe as mãos nos melões, pá. Queria só dizer que a Emília abandonou a banca da mãe e em nenhum outro momento deste episódio se vai falar desta merda. Há pessoas que nesta zona roubaram a fruta da mãe dela, certamente, e nós não sabemos. Já desapareceu o Bruno, desapareceu a Carol e agora vai desaparecer meio quilo de Romã. Corta para a casa da Gabi, onde está a Gabi, o Miguel, o pai da Gabi e a professora de educação física. Deixa eu adivinhar, não consegues ir à assembleia no colégio, não é? É uma discussão animada porque o pai não vai à assembleia do colégio. Eu queria só dizer que no meu tempo, quando havia reuniões de pais, eu esperava com muita fé que a minha mãe não fosse. Porque se ela fosse, possivelmente eu ia levar no focinho, ou pelo menos levar um aperto quando ela chegasse a casa. Esta malta é toda maluca, quer dizer, não, os meus pais têm de ir, os meus pais têm de ir. Não têm, Gabi. Não têm. Tá? Não têm. Peço desculpa a todos os pais que estão aqui dedicados, que acompanham e que se interessam pela vida académica dos filhos. Mas porra, não metam esta ideia na cabeça das pessoas. Porque há muitos putos. Se os pais começarem a ir à reunião de pais, estão fodidos. Meus putos que só fazem merda, estamos juntos, choca só. Entretanto, eles estão a ir naquele ambiente muito tenso e diz a namorada do pai à frente da Gabi. Eu quero que vocês percebam que ela vai dizer isto à frente da Gabi. E tu ainda achavas que era boa ideia nós dizermos que vamos casar? Descaiu-se, pá. Descaiu-se. Saiu-lhe. Saiu-lhe a boca. Ah, estás a ver como a tua filha tem mal feito e eu ainda lhe íamos dizer que nós íamos casar. Imagina que ela descobre. Porra. Nós temos de aceitar que esta personagem é tão estúpida que diz esta merda à frente da Gabi sem reparar que a Gabi lá está. Foda-se. Ainda lhe querias tu dizer isto. Ah, imagina que ela descobre. Foda-se. Dizeste-lhe à frente da cara. Esta merda não faz sentido nem aqui nem no caralho. Quem é que escreveu esta merda? Pá, e ela descaiu-se. Ela não se descaiu, porra. E porquê que ela disse isto? É estúpida. Para isso ela dizia mesmo. Olha, minha menina, tem cuidado. O teu pai só não vai à assembleia porque amanhã vamos casar. Aí eu aceitava. Agora, sendo assim, é só paro. É só arranjar merda para arranjar merda. Estou melhor. Corta para a voz off. Está a voz off a fazer babysitting a um puto que acho que ele é filho da professora. A Fernanda Serrano pediu-lhe no episódio anterior. Ah, não tomas conta do meu filho. Ah, eu tomo conta do seu filho. Está lá. Ela vai tomar conta do filho. Nisto recebe-lhe uma videochamada. De quem? Dos pais. E atenção, estamos a falar de um casal que a filha está a fazer babysitting. E esse casal liga para a filha embriagados. Caso haja dúvida que estão embriagados, têm um copo de vinho à frente. Que é uma forma subtil de dizerem eles estão embriagados. Falam como se estivessem embriagados e ligam para quê? E gente, amanhã vai à assembleia. Quer dizer que amanhã vamos lá à assembleia do colégio. Mas que pais são estes? Pais? Eu sou sincero, eu não sou pai. Se eu fosse pai, a mãe do meu filho estivesse ao meu lado, nós estivéssemos a ter uma noite de puro gozo, prazer, uma relação a ser fortalecida, a criar lá os momentos bons, memórias que vão perdurar, não muitas memórias porque estão bêbadas e vão se esquecer, mas momentos felizes a dois. E ela me dissesse, espera, espera, pausa na bebedeira, vamos ligar à nossa filha para informá-la que amanhã iremos à assembleia geral lá na escola. Eu pedi ao divórcio na hora, para de falar de merdas que não interessam para ninguém, pá. Eu estou tão irritado com este episódio. Há alguma vez, um casal vai ligar à filha a dizer, bêbados, amanhã vamos à assembleia, caralho, que é isto, foda-se. Mas nisto bate-lhe à porta. Está lá a voz off. Ai, vou abrir com o bebê, não sei o quê. Boa noite. Vocês darem alguma coisa? Eu estou sem água. Abra a porta e está lá uma senhora assim com arma e geloviada que diz, olha, desculpa, é que eu estou sem água, você tem água? Na minha casa as torneiras não estão a funcionar, vocês têm água? E ela, sim, eu tenho água. Não, mas tenha certeza que tem água, é que eu não tenho mesmo água, você tem água? Sim, sim. Tenho certeza, já abriu as torneiras. E a voz off, sim, eu tenho água, mas porquê? Você quer água? Ah, sim, se calhar eu quero água. Mas porquê precisa de água? Sim. E ela, ok, pum, e acaba a cena. Ok, tá. E depois ficam ali a olhar uma para a outra um bocadinho e acaba a cena. Para que é que esta merda serviu? Ninguém sabe. Quem é esta pessoa? Ninguém sabe. Foda-se, foda-se. Há um episódio só, este é o nono episódio, falta um para acabar esta primeira temporada. Ou é um episódio especial de duas horas e meia, ou há muita merda que vai ficar para responder. Nisto, corta para a Olivia que está em casa dela, está lá no quarto e vem o namorado da tia que diz, olha, empresta-me a tua mochila que a minha estragou-se o feixe e o caraças. E ela, tranquilo, mas só com uma condição. Qual é que é a condição que a Olivia coloca em cima da mesa para emprestar a mochila com um feixe bom ao tio? Que lhe está sempre a olhar para o cu. Diz, o quê? Preciso que convenças a minha tia a ficar em Lisboa. Convença a tia a amanhã ir à Assembleia. Eu já estou farto de falar desta porra desta Assembleia. E o gajo diz, pá, não dá, pá, não dá, a tua tia não quer, não sei o quê. Anda lá e empresta-me lá a mochila e continua a fazer pressão. Até que o Olivia lhe diz, estás com muita pressa para quem quer só uma mochila. Agora, fica aquele momento em que nós temos de descobrir, mas porquê que será que ele está assim com tanta pressa? Vamos ouvir. Estás com muita pressa. Estou com pressa. Vai começar o wrestling e eu apostei no Ricky Savage. Estás com pressa porque vai começar o wrestling e tu apostaste no Ricky Savage? Oh, malta, vamos aqui ver uma coisa. Ricky Savage, inexistente. E atenção, fã de wrestling. Aí, praticando wrestling, wrestling em Portugal. E, aliás, eu posso dizer que eu cheguei a ter algumas experiências dentro do ringue. É verdade. Por exemplo, aqui sou eu. Cada um dos primeiramente da sua equipa. Vou levar no focinho. Aqui também sou eu. Talvez para recuperar este combate, o José de Manteigas como um ósseo. Também vou levar no focinho. E aqui sou eu. 130, pode ser, é mesmo, mas... Ruben Branco desvia-se. Passa por baixo, agarra em pulgar e atira-o por cima da cabeça. Ah, aqui já dei no focinho. Quer ganhar este combate para si e está disposto a fazer de tudo como este... Aqui sou eu, outra vez, a levar no focinho. Muito obrigado. Quem gosta do wrestling, que siga o trabalho do wrestling em Portugal. O Ricky Savage não é porra nenhuma. Se fosse o Randy Savage, Randy Savage, Macho Man, talvez eu aceitasse que tu apostasses nele. Mas só se tu tivesses também uma máquina do tempo. Viste que ele morreu em 2011. 2011! Quem é que é o gajo que escreveu esta merda? E vamos apostar no wrestling, que é uma merda predeterminada. Ou seja, não é uma competição desportiva. Mas vamos meter o gajo a apostar no wrestling. E a apostar num gajo ou que não existe ou que já está morto. Tenho mesmo de me acalmar, porque eu ainda só vou nos 14 minutos e eu não vou chegar aos 40 deste episódio. Pronto. Entretanto, ele sai do quarto e ouvimos este barulho. Vamos a ver. O gajo deu numa de velha e caiu pelas escadas. Porta para, dia seguinte, o gajo está todo coxo e não sei o que, mas a tia vai para Badajoz sem ele. Arrancou. Logo pela manhã, arrancou para Badajoz. Há boleia. Lá vai ela, há boleia, tadito, porque ela ia com este. Este não pode ir. Vai de boleia com outro. Adeus, tia. Fica o coxo em casa. A culpa disto é tua. Minha. Claro, claro que a culpa é da Olivia, mas aqui eu acho que sei o porquê. Este rapaz, este rapazol, este homenzerrão, este macho, por acaso, bem bonito, costuma olhar para o cu da Olivia e desta vez não olhou, até se ficou a sentir naquela, epá, porque nem é a mesma coisa. Foi-se embora sem lhe ver o cu, caiu. Pronto, coitado. Ou seja, estamos a dizer que ele precisa de ir buscar energia vital ao cu da Olivia. Por isso, de certa forma, a culpa foi da Olivia. Mas pronto, a Olivia ficou muito incomodada, porque nem a tia, nem o coxo vão defender o Bruno. Lá à Assembleia e ela depois chega a dizer, ah, mas quem é que vai acreditar que o Bruno não é culpado se a tia dele não vem à Assembleia? Se a tia do Bruno não vem à Assembleia, quem é que vai acreditar que ele não é culpado? A tua tia não vai estar na Assembleia, mas estamos nós. Filha, sabes o que é que é mais importante que o Bruno não ser culpado por professores sobre um crime que, para ele ser efetivamente culpado, tem de ser uma instância judicial a culpá-lo? O facto de tu não saberes onde é que ele está! Isso se calhar importa mais um bocado, está? Estamos a falar como se o Bruno estivesse lá a lanchar na escola. Não, malta, eu também estou aqui. Não estás? Desapareceu. Porra. Entretanto, o Fred está a falar com o Zé Maria, a fazer pressão, puto, noto que tens aí algum segredo, conta-me, não sei o quê, o Zé Maria. Que estive, se tu tens deitar isso cá para fora, não é? Ai, não, cheio de mariquices. Ai, não gosto, não gosto. Mas o Zé Maria todo, não, não, não quer falar disso e vai-se embora. E o Fred abre no cacife e vê lá dentro umas fotos do Zé Maria com o Harry. Tomas, porquê? Porque quando tu és gay e queres esconder toda a gente que tu és gay, tu andas aí com o teu amiguinho, tiras fotos, mandas imprimir, levas para o cacifo, o deixas lá dentro e vais-te embora e não o trancas. Quando tu queres muito esconder uma coisa, é o que tu fazes. Encontrei umas fotos no cacifo dele. Entretanto, estamos na aula de hip hop ou de dança, não sei, em que o cifrão está a dizer quais é que são as posições. Hoje vamos saber as posições do termómetro. E então, neste momento está. Em primeiro lugar, Flick Flag, seguidos pelos Tubi. Em terceiro lugar, Chroma Key. Em quarto lugar, Pauau. E por último, as Ruby Blue. Por último. Mas nós estamos em último. Ok, passa. Ai, meu Deus. Eu sei, Pipa. Às vezes eu também estava com dificuldades a ver este episódio e a estar a ouvir porque eu ia-me desligando e dizia, não, isto não pode ser verdade. Por isso, a minha querida não é parva. Não, não, não. Sofrimos todos do mesmo mal. Acaba a aula e cá fora a voz off. Está a falar com o Harry, está-lhe a dizer. Está-lhe a falar daquela senhora que foi lá buscar água, que não tinha água, tadita, estava muito confusa. Uma senhora boa é estranha. Hum? E eu acho que descobri uma coisa. Que coisa é que ela descobriu porque alguém lhe disse que não tinha água em casa, pá? A senhora vai lá, está tantã, parece tantã, diz, olha, eu não tenho água em casa. Já sei, aposto que comeu a Carol. Não, nem toda a gente comeu a Carol, quer dizer, quase toda a gente comeu a Carol. Mas se calhar esta senhora não comeu a Carol. O que é que ela descobriu? Mas quem é esta mulher, esta voz off, com uma capacidade de investigação acima da média? Façam um spin-off, tipo o Inspector Max. Mas em vez de ser o Inspector Jorge Mendes e um pastor alemão, é esta miúda e dois rottweilers. Dá para um spin-off de uma série policial ou o começo de um filme porno. Mas nisto chega o José Maria e a voz off fica a boca toda. Olha lá, então és o quê? Queres falar com ele? E o José Maria diz, não, quero falar contigo. Queres falar com ele? Não me prendas por mim? Não, não quero. Quero mesmo falar contigo. E o José Maria leva a voz off para uma zona assim mais escondida, estás a ver onde podem estar só os dois, sem ninguém estar a ver. A mim faz muita confusão esta malta querer fazer tanta merda às escondidas. E faz-me ainda mais confusão o José Maria, que no último episódio eu vou dois apertos, um no pescoço, outro nos tomates, desta miúda, dizer, não, não, o que é melhor para a nossa conversa é fazermos isto escondido. Não, puto, eu se tivesse já alvado nos cornos, ou pelo menos muito perto disso, de uma pessoa por duas vezes, bom, não, vamos falar, vamos, no meio do refeitório, vai de foder, não, para o meio de toda a gente, vai de foder, vamos lá para o meio. Pronto, a final desta vez não é para levar no focinho, é só para levar com acusações graves. Ah, esperem, foi ele que se lembrou da chamada, ou seja, ele disse, olha, pode chegar aqui, chego, chego, já agora, o culpado és tu. Sim, senhora, ainda bem que a chamaste, José Maria. Confessa. Não confesso que não há nada. Ah, ok, acabou por levar um aperto no pescoço também. Esta miúda parece um caniche, meu, que ela é boeda pequena, mas ataca só porque sim, ativa só o pescoço e o caralho, calma, parece um gato também, quando eles começam a arranhar, faz como aos meus, os meus às vezes também tentam morder ou assim, agora já não, porque já usi do que? Acho-lhe só assim com o dedo no nariz. Não, os gatos ficam, caralho, o que é esta merda? Destambuliza. É tipo a outra que metiu a filha dentro de água, estás a ver? Mudou o chip e os gatos ficam, se calhar é o que está a faltar aqui, esta gatinha também, pá. Faz e bora. Nem o facto de tu e eu termos ido para a cama, isso não significou nada para ti. Zé Maria, a provar que, independentemente de ser gay ou não, é um fantástico ou um fofo, está a tentar ganhá-la, a dizer, não, mas não te esqueças, eu já te comi a ti e outro namorado, que é um ótimo argumento para acalmar alguém. E vemos que eles se aproximam. Juro que aqui eu pensei que ia rolar o beijo. E fiquei, olha, mais merda à mistura. Não, afinal é só ela que é maior lei queen, riu-se na cena e vazou. Porque eu começo mesmo a achar que a voz off é maluca discórdia. Estás muito estranha, sabias? Não, Olivia, não. Estranha é uma miúda boa, que em vez de querer ter um Fiat 500, que é obrigatório, uma miúda boa tem de ter um Fiat 500. É tu encontrares uma miúda boa, que diz que quer ter um Smart Roadster. Isso é estranho. Esta é mesmo uma louca discórdia. Corta para o Harry, o Fred e o Miguel, que estão sentados na relva a comer McDonald's, super discretos, e estão a ver o Zé Maria a dar pontapés numa vedação. Atenção, Zé Maria, para quem está muito nervoso com o facto de poder vir a ser, ou não, acusado de ser culpado no desaparecimento de uma jovem, ter um mental breakdown e começar aos pontapés às merdas não é a melhor forma de lidar com a situação. Digo eu. Digo eu. Ave Maria, olha a saúde mental desse jovem. É tanto dinheiro, ninguém paga um psicólogo a essa criança. Esta é a frase mais acertada deste episódio. Aliás, esta frase deveria ser o slogan dos morangos com açúcar. É tanto dinheiro e ninguém paga um psicólogo a esta criança. Entretanto, chegou o momento mais esperado deste episódio. Assembleia. Vemos a malta lá sentada na Assembleia, vemos a mesa de quem ia falar na Assembleia e vemos que está lá a inspetora. Eu queria só dizer que isto começou porque uma mãe teve uma filha que invadiu a escola, foi perseguida por dois rottweilers, não ficou com nenhum arranhão e disse vamos fazer uma Assembleia. E nisto estava uma inspetora da Judiciária. Sentada. Como se nada fosse. Como se fizesse parte dos quadros da escola. Dois desaparecimentos. Um desaparecimento e uma fuga. Ah ok, então isto afinal não tem nada a ver com o facto da Pipa ter sido perseguida pelos cães. É para falar dos desaparecimentos. Embora tenha começado porque a Pipa foi perseguida pelos cães. Se calhar são esses dois desaparecimentos. Ninguém sabe onde é que estão os dois cães. Onde é que estão os cães que perseguiam a Pipa? Isso nem é graça. Até agora nada indica que o suspeito seja um aluno aqui do colégio. Mas isto é um tribunal com sessão aberta. Cada um diz o que acha e que se lhe eche. Não tem nada a ver. É investigação. Não é preciso. Não é preciso. Então a gente se reúne-se aqui. Malta, o que é que a gente acha? O gajo é culpado ou não? Sim. Ponto, está decidido. Ou seja, isto já está aí por um caminho que eu pensei. Esta Assembleia é ridícula. Mas melhora. Acabou de dizer que não sabem se é um aluno aqui do colégio. Chega a tia dele. É isso. O caminho da redenção. Afinal, a tia está preocupada com o puto. Como é que ela está aqui, tendo em conta que ela foi de boleia para Badajoz com o Motar? Não sei. Será que o Motar a trouxe? Será que ela se arrependeu? Será que ela roubou a mota? Será que veio do Uber? Não sabemos. Sabemos que ela está cá e bêbada. Como é que sabemos que ela está bêbada? Parece. Nós somos pobres, mas somos honestos. E vendedores de droga. A frase completa aqui, minha querida, é saber. Somos pobres, somos honestos e somos vendedores de droga. Nisto, levanta-se o pai da Gabi. Vai demorar muito tempo. Eu tenho descompromissos. A minha vida não é esta. Exatamente. A vida dele não é esta. Até o homem vem para uma Assembleia de Pais e agora tem de ouvir, imagina-se, os pais a falar. Claro que não, pá. Eu vim cá para a malta dizer assim. Olha, pessoal, desapareceram duas crianças. Não sabemos quem foi. Podem seguir a vossa vida. Era isto que ela estava à espera. Será que é que eu a leve a casa? Não, não quero que eu leve a casa. Olha o pai da Cris do olho na velha. Mas ela tem coisas para dizer e para defender o sobrinho. Por isso, pai da Cris sente-se e deixa a mulher falar se faz favor. Vamos ouvir o que a tia do Bruno tem a dizer. Quem é que nunca teve um filho a chegar a casa todo gansado ou com umas boleiras, ah? Mais valia não ter ouvido. Porra, é que eu estava à espera que ela viesse a limpar a imagem do Bruno e não sujar mais um bocadinho. Eu compreendo que muitos de nós já chegámos a casa nesse estado. Ligeiramente alterados. Seja por que substância for. Daí era usar isto como argumento. Acho complicado. O sobrinho é um passador de droga. Não, passador não. Passador passa. Este vendia. Vendedor de droga? Drug dealer? Aceito. É um passador. Não. Não é passa a outra e não ao mesmo. É passa-te a tia e tu pagas-me. Só que a tia do Bruno não gostou de ouvir isto e ativa-se à miúda. Pum, manda cá, Rita Pereira, manda cá. Vou-te endireitar os olhos à chapada, alguém da porca. Ruben simpático. Ah! Não disse, mas podia ter dito. Ficava muito mais bonito. Cena de porrada. Tira-se a tia do lado de dentro. Até porque a Sara Barradas imobilizou a tia. Disse, olha que a tenho, aqui. E aqui eu sou sincero. Eu a ver a Sara Barradas, a inspetora, a prender a tia. Eu fiquei a pensar naquela música do Brock, do Pokémon. Isto é uma referência de merda, de merda. Mas eu quis meter aqui no meio do vídeo. Tá? Meti? Segue vida. E esta mulher é uma autêntica rockstar. Dá-nos cornes à gaja. O público está todo com ela. Quase que engata um gajo. Porquê que eu digo quase? Qual para ela? Alguém deseja alguém que me compreende? Não é? Não é, boneco? Ui, já se está a fazer aqui ao pai da Cris. Boneco? Está fixe. Acho que isso não é propriamente o nome mais fofo para se chamar alguém que se quer comer. De qualquer forma, a senhora tem namorado. Não sei se esquece eu, entretanto. Espera lá, mas quem é este? Acontece muitas vezes. A mim já me aconteceu isto para ir de vez ou quatro vezes. Principalmente quando vou mejar. Naquelas noites que tu estás num bar, estás meio bêbado, vais mejar. Mas por algum motivo eles acham que é ótimo. Num bar de bêbados, meteres um espelho à frente do abinol. Tu estás a mejar, estás a olhar e estás tipo, mas quem é este gajo que está a segurar a minha? Ah, sou eu. Se ele não pode conduzir acima. Não posso conduzir, era o que faltava. E vai a fazer cavalinho, tia, arranca. Vai para Badajoz. Você está em Badajoz, voltou para Badajoz, voltou para Badajoz e vai para Badajoz. Badajoz. Fica a Olivia na escola e voltamos à Assembleia. Bom, eu acho que sabemos todos que ações é que vamos tomar, certo? E os combates aparentemente não acabam por aqui. Porquê? Porque a Badajoz fica muito chateada com a Rita Pereira. Ele vem, começa a mandar vídeo e vai lá à frente e rouba o microfone. O Bruno passou pastidas na festa, mas não foi o único. E eu não vejo a Soraya a acusar mais ninguém. Primeiro, o que eu ia só dizer que não é, passou, vendeu. Segundo, é assim, nós esquecemos-nos, esquecemos-nos, que está ali uma inspetora da judiciária, na mesa. E acabou de ouvir uma criança a dizer, não, não, olha que havia mais pessoas a vender droga. E foda-se, está tudo bem. Também as crianças dizem o que querem, não é? Portanto, vida que segue. E ninguém diz nada sobre esta merda. Nada. Há uma acusação de um crime imputado a ninguém em específico. Ou seja, temos de saber, então, mas diz lá quem é essa pessoa. Ninguém diz nada. E a inspetora lá, feita burra, a olhar. Cabra de merda! Ai, caralhos me afodam, pá. Caralhos me afodam. E bem grandes. Já dizia o Marco Marques. Isto corta para a casa do Olívio, onde está o tio que recebe uma drogazita. Está ali que os gais todos da droga, porque ele está coxo, mas não está burro, não sei o quê. Isto quem é que chega? O Olívio e o Santiago. Fica aquele ambiente meio merda, meio merda. Nós que olhávamos para o meu quarto. Ah, força, vão lá, vão lá para o quartinho, que eu fico aqui. E o Olívio e o Santiago vão para o quarto do Olívio para ficarem mais à vontade, para poderem ter um momento de conversa só os dois. E diz ao Olívio, então, desabafa o Santiago. Estou cada vez mais longe de conseguir ajudar o Bruno. Ah, está, realmente disso estás longe. Estás perto é do gajo que bateu no teu irmão, Olívia. Ai, meu Deus. Até me engasguei. Porra, Olívia. Eu bateu no teu irmão. Atenção. Atenção. Semana passada, eu disse à malta. Malta, põe este post. Comentem. Digam, Olívio. O Rubem Branco tem razão. E vocês fizeram isso. E eu vi. Na altura que eu estava a gravar o vídeo, tinha nem 100 comentários. Neste momento em que eu estou a gravar, está com... Mais de 8 mil comentários. Houve mais de 8 mil pessoas que se juntaram à causa para informar ao Olívia que o Santiago lhe bateu no irmão. Obrigado. Eu sou 8 mil comentários numa semana. Eu é que os outros postos todos. Está tudo com 10, 15, 20, 60. Há um que tem 60, que é uma loucura. Mas é tudo. 10, 15, 10, 15 e de repente mais de 8 mil. Morangos com açúcar. Obrigado. Se quiserem, podem me ligar e a gente fala. Tá? Vamos continuar com o vídeo porque isto está bom. Porque o Santiago dá a altura de aviso para o Olívia e diz. Pá, estou conseguido a buscar um copo de água. Vou buscar um copo de água. Quer dizer alguma coisa? Eu queria só dizer isto. Eu tive algumas relações quando andava no secundário. Eu nem sequer sabia onde é que elas tinham a louça. Muito menos em casa de uma namorada minha. Ou quer que estes gajos sejam um ou outro. Eu dizia, não pá, realmente está ali o namorado da tua tia cheio de gandins à volta, com drogas e não sei o quê. Então vou só buscar um copo de água. Não, deixa de ficar que eu sei onde é que estão os copos. Suspeito, no mínimo. Vai o Santiago lá abaixo. Entretanto, o Santiago chega lá abaixo, deve-lhe ter dado fome. Chega-se a escada. Se calhar foi por isso que o outro caiu. Deu-lhe uma fraqueza, porque estas escadas dão-lhe fome. O gajo desce as escadas, chega lá abaixo, vai ter com o gajo. Vai ter com o tio do Olívio e diz, pá, não tens aí uma pizza? Come qualquer coisa. Tens pizza aí? Dão-lhe a fome. Dão-lhe a fome e chega ali e diz, olha lá, todo mundo para casa não está. Ah, é outro tipo de pizza, já percebi. Tem perlimpimpim. É que do nada o Olívio ouviu o Santiago a comprar droga ao tio. Pode ser. Vemos a Olívia a sair dali, vai a correr para o quarto, pega no telemóvel e vemos que o Olívio faz uma chamada. Para quem não sabemos, segue vida. Corta para o gabinete do Crômio, onde está o pai da Gabi e está a falar com o Crômio e está a dizer, pá, isto é, esta é a cena, realmente. Deixas entrar qualquer um aqui nesta escola. Estas políticas supostamente progressistas do Colégio da Barra, sabe? Estão a falar das notas do Olívio e o Crômio até diz, pá, mas calma, mas o Olívio é boa a luda, não sei o quê. Era muito injusto ela sair aqui da escola e o pai da Gabi, pff, caguei. Ela tem de sair. Eu já tomei as medidas que tinha que tomar para este colégio voltar a ser seguro. Só que, entretanto, a conversa não avança mais, porquê? Porque o caba-me recebe uma chamada. De quem? Do Santiago. Ah, meu filho Santiago, eu preciso atender. Atender? Desculpa. Deixe-me à vontade. O que aconteceu ao Santiago? O Santiago e o tio da Olívia são presos! Meu Deus! Afinal, a Olívia foi chamar a Bófia. E onde é que está a Olívia neste momento? Está com os irmãos no parco e o Santiago lá em casa a ser preso com o tio. Agora, vamos dar dois passos atrás. Primeiro, eu gosto desta cena que mete a Olívia a parecer aquela miudita do meme da casa a arder, que ela está só a olhar e está a se rir. Vamos dar dois passos atrás e vamos perceber a logística de... A Olívia chegou a casa com o Santiago. O Santiago, às escondidas, porque eu não queria que a Olívia soubesse, foi comprovado a logotio. Entretanto, a Olívia viu isto, desceu, apanhou a conversa, subiu, fez uma chamada e disse ao Santiago, porque eles, entretanto, devem se ter causado. Eu e três crianças, vamos sair cá de casa, tu está descansado e fica aqui com o meu tio que vocês dão-se muito bem. Como é que quando a Olívia saiu de casa o Santiago não saiu? Porquê é que o Santiago ficou lá se já tinha acabado a conversa? Quanto tempo é que demorou isto a acontecer? Na prática, alguém me explica? Alguém que me faça uma timeline? Não pá, porque ele disse esta cena e depois ficou mais dez minutos à conversa com o tio sem se aperceber que a Olívia e os irmãos tinham saído. Ou então ele foi para lá com a Olívia a ver a Olívia a sair com os irmãos e diz, não, tranquilo, eu fico, temos de aceitar, não é? Temos de aceitar porque esta merda é morangos com açúcar. Temos de aceitar. Ok. Aceitei. Corta para o pai da Gabi, está a falar com o pai do Miguel e com a tia dele, está ele, está o Simão, está a sobrar, estão a falar sobre a necessidade de expulsar a Olívia da escola. Eu queria só saber como é que eles juntam, porque eu já sei que o pai do Miguel e o pai da Gabi trabalham na mesma clínica. Mas a Rita Pereira não. O que é que aconteceu? O pai da Gabi ligou à Rita Pereira, olha, vem cá a ter para irmos falar com este gajo. Ou a Rita Pereira já lá estava porque ela anda a comer o Simão. Acho eu, pelo menos eles comemos uma vez há quatro episódios e nunca mais ninguém falou dessa merda. Será que foi só uma vez? Será que é para continuar? Não sabemos. Fica do lado do mistério. E eles estão ali a falar sobre expulsar a Ana Olívia. Será que eu conheci-te a tia Ana Luísa no clínico da Barra? Vocês também vinham do meio modesto? Aliás, como? E falou da Ana Luísa. Não se fala da Ana Luísa. Onde é que ela está? Falceu? Morreu? Foi-se embora? Falei a pessoas que morreram ou foram-se embora. E a tua ex-mulher? Que te pôs os códigos? Que mandou um vídeo aos teus filhos a dizer que vocês acabaram? Ela ainda não voltou de Londres? Porra! Ela ganha bem para estar lá há tanto tempo. Porque ela foi para lá no lançamento de um livro. Mas foda-se. Ela deve estar a lançar livros como ao caralho. Mas isso agora não interessa. O que interessa é que a história continua. E vemos que no dia a seguir a Olívia está a chegar à escola e está lá o Santiago também. Que foi preso, mas foi solto. Foi solto. Sabe como é? Filhos de Betos. São presos num dia, são soltos no outro. Está tudo impecável. Até que a Olívia lhe diz. Eu fui para a esquadra. Eu parassei lá a noite toda. Não dormi um caralho. Foi eu que fiz a denúncia, Santiago. A assumir. A assumir. À frente do Santiago, sem verdade nenhuma. Foi eu que fiz a denúncia. Podes ter batido no meu irmão. Mas comprar drogas ao meu tio é que não. Finalmente a endireitar a vida. Vocês não têm a noção. A felicidade que eu tenho. Primeiro de saber que nunca mais vou ter de gritar. A Olívia bateu no teu irmão. Porque tu acabaste com o Santiago. Pá. Agora para falar assim. Eu fico mesmo genuinamente feliz. Porque eu percebi que nesta fase. Vamos finalmente ver a Olívia. A personagem dela. A ficar com a vida endireitada. Isto é um momento de felicidade. Infelizmente eu não tomo as decisões sozinho. E é uma administração. Afinal a Olívia foi expulsa da escola. Ok. Eu só gostava também de relembrar. Eu entendo que. Ah nós não a queremos aqui. Pronto. Eu queria só perceber. Vocês vão dizer. Ao Ministério da Educação. Que vão expulsar. Uma criança da escola. Porque a tia dela estava bêbada uma vez. É esse o motivo? Ou é o pá. Porque está a haver uma investigação. E nós já expulsámos o irmão. Olha já agora expulsámos a ela também. É assim não é? Olha expulsámos. Porquê? Foda-se. A tia dela estava bêbada. Expulsámos a Olívia. Ainda bem que na vida real não é assim. Porque senão eu estava bem lixado. Porque o meu pai era alcoólico. Quando estava vivo. Se calhar continuava a ser alcoólico. Mesmo depois do morto. Mas pelo menos na altura era. Ou seja. Eu podia ter sido expulso. Porque o meu pai era bêbado. E como é que este episódio acaba? Com uma mensagem. A ser enviada a toda a gente. A dizer. Adivinhem quem é que está grávida. E não nos dizem quem é que está grávida. Porque o episódio acaba. Ou seja. Há muita merda a acontecer agora. Só há mais um episódio. Até ao final desta temporada. O que é que vai acontecer a seguir? Não sei. Quero só deixar aqui claro. Que no próximo vídeo eu vou vos dizer. O que é que vai acontecer. Em relação aos vídeos de morangos com açúcar. Em janeiro. Desmorangos com açúcar acaba. Mas será que vai haver mais alguma coisa. Para eu vos dizer. Mesmo sem episódios novos. Para a semana eu respondo a tudo. Malta muito obrigado por terem visto este vídeo. Podem deixar o vosso like. Deixem aí nos comentários. Coisas que vocês acham que eu mereço ouvir. Eu vou tentar ler todos. Desta vez vou tentar ler todos. Tá. E a gente vê-se no próximo vídeo. Que vai ser o último. Espero que seja melhor do que este. Não é difícil. Então vá malta. Má logo. Má logo. Má logo.